Beleza pessoal, eu sou o Ricardo do canal Doutor Auto Mecânica e no vídeo de hoje nós vamos responder Posso andar sem válvula termostática? Hoje a gente chamou o João aqui para responder essa pergunta da Iguaçu Ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente como é que funciona a válvula termostática E para que ela está lá no motor, para que ela serve Então João, explica para a gente aí um pouquinho sobre a válvula Beleza galera, João Cunha falando com vocês Bom, hoje a gente vai desvendar o mistério da válvula termostática Muita gente tira a válvula termostática, outros falam que não pode E aí, pode ou não pode? Todo mecânico tem esse negócio, a maioria dos mecânicos tem esse negócio na cabeça Vou tirar a válvula para resolver o problema de aquecimento do carro Exatamente, e uma outra coisa que as vezes o dono do carro vem pedindo para tirar a válvula termostática E não sabe o dano Esse negócio não serve para nada, só serve para ferver meu carro Exatamente, e não sabe o dano que ele vai causar no motor do carro dele Bom, então eu acho que a resposta logo no começo do vídeo, ela já está bem clara Mas a gente vai te explicar um pouquinho melhor como funciona uma válvula termostática Bom, aqui a gente tem alguns modelos Ricardo, de válvula termostática Esse é um modelo onde a válvula já é construída na própria carcaça Isso aqui é uma válvula do Fire Evo, da Fiat Então a própria válvula já é construída na própria carcaça E temos alguns modelos mais antigos onde a válvula é constituída com o corpo, essa carcaça dela E depois ela vai dentro de uma outra carcaça É uma carcaça separada É uma carcaça separada, exatamente Então a gente tem mais um outro modelo aqui, onde a válvula já é construída na própria carcaça No próprio corpo dela E temos alguns casos, como na linha Volkswagen, que a carcaça é de termoplástico Uma carcaça de plástico, não é uma carcaça de alumínio E também tem os seus prós e os seus contras Tem o porquê que ela é de plástico Exatamente, tem o porquê que ela é de plástico Bom, então basicamente uma válvula termostática, como o nome já diz, é uma válvula Ela permite ou interrompe a circulação do líquido de arrefecimento Bom, basicamente uma válvula termostática, ela trabalha mecanicamente Essa válvula termostática, ela é calibrada Ela é construída através de uma cera expansiva O que faz, muita gente tem essa curiosidade O que faz ela abrir e fechar sem ter nada elétrico nela Só a temperatura faz ela abrir e fechar Exatamente, bom, nós temos dois modelos de válvulas, basicamente A válvula mecânica, que é a que nós conhecemos Que é a válvula, que o líquido de arrefecimento aquece essa válvula E essa válvula começa a fazer sua abertura Quando o líquido chega na temperatura ideal de trabalho E temos a válvula eletrônica, que é o caso da Ford Que é uma válvula que tem uma ajuda numa resistência Que é a válvula elétrica, o pessoal fala Exatamente, que é a válvula elétrica Basicamente, seja ela na válvula mecânica ou na válvula elétrica Você tem uma cápsula Dentro dessa cápsula nós temos a cera expansiva A cera expansiva é o coração da válvula termostática É ela que está calibrada Vamos supor que essa válvula é de 100 graus Essa cera está calibrada a 100 graus de temperatura Quando o líquido de arrefecimento do motor chega a 100 graus Ela começa a expulsar esse pino Então esse é um pino extrator, vamos dizer assim Esse pino, não tecnicamente falando Mas ele parece muito um pino de aço, um prego Ele é construído em aço inox Chega aqui perto para mostrar aí Então aqui nós vemos Então o coração da válvula é essa cápsula A cera expansiva que tem dentro dessa cápsula E o pino extrator Então quando, vamos exemplificar nessa válvula Que ela é de 100 graus Quando o líquido chega a 100 graus Começa a aquecer essa cápsula E essa cápsula começa a expulsar esse pino Expulsando esse pino da válvula termostática Começa a fazer a abertura da válvula termostática Então a válvula termostática A cera expansiva é um componente químico Que está dentro da cápsula da válvula termostática E as suas moléculas começam a expandir Empurrando esse pino Fazendo a abertura da válvula termostática Sobe e desce aqui Exatamente, aqui eu posso exemplificar Manualmente a abertura da válvula termostática Que muita gente não sabe o que é a válvula abrir Então quando esse pino começa a ser expulso A válvula começa a comprimir essa mola Então ela começa a fazer Deixar a abertura aqui do líquido passar Então ela começa a comprimir a mola E abrir a válvula termostática Uma outra coisa Muita gente pergunta É a mola que perde resistência com a caloria? Não! A mola continua tendo a sua força de 10 kgfm Porém... Não é, então não é a mola que vai ficando fraca com o tempo Não é Até eu achava que era a mola que com o tempo Ela ia lá perdendo a função dela Exatamente Muita gente fala Ah, mas porque aquece e a mola perde a sua função Não! Ao contrário A mola continua tendo a força para fechar a válvula termostática Porém, a força da ser expansiva Ela vence a força da mola E aí é onde que ela acontece a abertura da válvula termostática Então por que que ela começa a dar defeito? Bom, o maior defeito da válvula termostática Ela é o próprio desgaste Como nós estamos falando do item mecânico Vamos dizer assim Esse pino, então ele abre e fecha a válvula termostática Então você tem um desgaste ali mecânico E com o tempo, nós temos um retentor aqui dentro Esse retentor sofre o desgaste Até mesmo a falta do líquido de arrefecimento ideal Que é quando o cara coloca só água no sistema de arrefecimento Esse perde o poder de lubrificação E aí começa a desgastar esse retentor Pode criar uma ferrugem Pode enferrujar Então o aditivo também ajuda o eixo desse pino A lubrificar A lubrificar Então o aditivo não só previne ela dar o defeito mais cedo Também ela ajuda a lubrificação do pino Que abre e fecha a válvula termostática Exatamente, eu costumo dizer Que tudo que trabalha em atrito tem que ter lubrificação Então tudo que trabalha em atrito dentro de um carro Em todas as situações existe a lubrificação E no caso do pino Quem lubrifica esse pino é o líquido de arrefecimento O aditivo de boa qualidade Então com o tempo Ou até mesmo o próprio desgaste Uma válvula é para durar em torno de 50 mil quilômetros Então a vida útil da válvula é 50 mil quilômetros Eu sempre falo isso nos vídeos A gente faz a substituição Pelo menos recomenda a troca a cada 50 mil Para se prevenir também De dar um defeito e trovar fechada E o carro ferver Exatamente Então antes Se aconteceu algum problema Antes dos 50 mil Muito provavelmente foi uma falta de lubrificação Que esse pino acabou estragando o retentor E a cera expansiva acabou vazando Por isso que a gente às vezes tira a válvula Ela está com uma gosma Parece uma parafina Isso Exatamente É a cera expansiva Quando chega a vazar a cera expansiva Essa válvula nunca mais vai abrir Uma outra coisa Ricardo Que é bom a gente deixar bem claro aqui para o pessoal É que uma válvula termostática Quando ela parou de abrir Ela nunca mais vai abrir Então se ela parou hoje de abrir Não funciona mais porque a cera expulsou Acabou a cera Ela nunca mais vai abrir Então não tem aquela questão Ah a válvula trabalha intermitente Ora ela funciona Ora não Não existe isso Ou a válvula funciona Ou ela não funciona Ela deu defeito Está na hora de trocar Exatamente Aqui a gente desmontou Só para deixar bem claro Uma válvula da Ford E já aproveitando o gancho Estamos com uma válvula da Ford Que é a famosa eletrônica Então todas funcionam mecanicamente E essa também funciona mecanicamente Porém Ela tem uma ajuda Então não é que a válvula vai abrir Através da resistência Não Ela tem uma ajuda Porque a cera A válvula da Ford Ela trabalha Sem graus nominal O que é trabalhar Sem graus nominal Quando o carro está com etanol O módulo manda essa informação Para a válvula Desliga essa resistência E a válvula trabalha Mecanicamente a 100 graus Iniciando a sua abertura a 100 graus Quando esse carro está Abastecido com gasolina O módulo manda 12 volts Para essa resistência Ajuda a aquecer a cera expansiva E essa válvula trabalha Com 95 graus Ela abre um pouco antes Exatamente Porque o álcool O álcool precisa de mais temperatura E a gasolina não Ela precisa de um pouquinho menos temperatura Então para não dar algum defeito De grilo no motor Aumento de temperatura A parte eletrônica Ajuda ela a abrir antes Ajuda a abrir antes Então é um mito falar assim Ah eu coloquei 12 volts aqui A válvula não abriu Ela não funciona Não Ela não funciona Se não tivesse a cera expansiva Porque Tendo resistência Ou não Nessa válvula Ela teria que abrir a 100 graus Porque quem faz a abertura Ela teria que abrir de qualquer jeito Exatamente Ela só não vai abrir antes Com a parte eletrônica Mas ela vai abrir Com a temperatura Exatamente Eu vou te dizer Queimou a resistência dessa peça Tem que ser substituída do veículo Porque você vai ter um Uma queima não ideal Porque o motor vai estar mais quente E todas as coisas que você sabe mais do que eu Eu vou até dar uma dica aqui Se essa resistência queimar Fiesta Ford Ka Todos os motores ZTEC EcoSport Você funcionou o carro Deu partido O carro aqueceu Ligou a ventoinha Ligou o primeiro estágio Ligou o segundo estágio Não desligou mais Provavelmente Essa resistência está queimada O modo lento em modo de emergência E aí a ventoinha não desliga mais Na hora que você dá partida Ela vai funcionar perfeitamente O carro vai esquentar Só que na hora que chegar na temperatura De ligar a ventoinha A ventoinha ligou Não desliga mais 90% dos casos na linha Fiesta É essa válvula termostática Que está Ou a válvula está travada Ou a parte eletrônica dela Está estragada Está queimada Bom Uma outra coisa Que ajuda A danificar essa peça Também é o aditivo Porque você tem Um emperramento mecânico O que é o emperramento mecânico? É você criar Algum tipo de crosta Alguma coisa aqui E você interromper A abertura da válvula Então prejudica Uma válvula mecânica Mas também prejudica Uma válvula eletrônica O aditivo tem que estar lá O aditivo com a água Desmineralizada É fundamental Para o sistema de arrecimento Não adianta você colocar aditivo Com água de torneira Exatamente Depois de um tempo Vai criar uma ferrugem No sistema de arrecimento Exatamente Então nós temos A válvula eletrônica Nós temos a válvula termoplástica Mas acho que esse assunto De termoplástica A gente deixa para um outro vídeo Né Ricardo? Um pouquinho aqui Por que não posso andar Sem a válvula termostática? Pessoal Essa daí É o que eu falei No começo do vídeo Muita gente pergunta Posso andar sem válvula termostática? A gente já explicou Como é que ela funciona E agora a gente vai explicar Por que que não pode Andar sem válvula termostática? Então você me explica aí Por que que não pode Andar sem válvula termostática? Eu acho que você Até melhor do que eu Podia falar esse assunto Bom pessoal Quando a gente tira A válvula termostática do carro A gente Interrompe O processo De aquecimento Desse motor Então Esse motor Ele nunca vai chegar Na temperatura ideal de trabalho E nós sabemos Tudo que é metal Né Sofre uma dilatação Com a temperatura Quanto mais quente Mais dilatado está o motor Quanto mais quente Mais dilatado Então O Ricardo pode falar Melhor do que eu O pistão Sofre dilatação Os anéis Os anéis O próprio bloco O cabeçote Quanto mais quente Mais o pistão Está vedando melhor ali Os anéis Estão vedando melhor Para não dar Uma queima Excessiva de óleo Tudo está Se ajustando Com a temperatura Por isso que o carro Fica melhor quente Exatamente Então Quando você tem A válvula termostática Obstruindo a passagem Do líquido de arrefecimento Você está fazendo O motor Ele aquecer Quando esse motor Chega na temperatura ideal Cada carro Com a sua temperatura ideal E da onde Que vem a temperatura ideal Do motor Da dilatação das peças Então Cada motor Tem uma dilatação Cada material Tem uma dilatação Então quando o motor É construído Os próprios engenheiros Já determinam A temperatura daquele motor Perante os materiais Que estão sendo usados A injeção Ela faz tudo Para manter a temperatura Ideal Para ela mandar Uma quantidade certa De combustível Se o motor Se o motor trabalhar frio Também Ricardo O que acontece O óleo Ele precisa de uma alta temperatura Para fazer sua auto limpeza Então muita gente fala Ah o motor tem borra No motor O que é a borra no motor? É o óleo Que nunca chega Na sua temperatura De auto limpeza Então Aquela temperatura constante O carro da estrada Que pega a estrada E roda muitas horas Uma temperatura constante E o motor tem carga Esse carro Ele tem a auto limpeza Ele sofre a auto limpeza E a auto limpeza Ela está ligada diretamente Com a temperatura do motor Que é a responsável Por controlar essa temperatura É a válvula termostática Então pessoal O que você vai perceber Quando o carro está Sem válvula termostática Ou a válvula termostática Está travada aberta Principalmente na estrada A temperatura do carro cai Aqueles carros Que não tem ponteiro Normalmente o dono do carro Não vai perceber Mas o carro Que tem ponteiro de temperatura A temperatura vai caindo Quanto mais velocidade Você pega A ventoinha O radiador está aqui na frente A ventoinha não está funcionando Mas o ar da estrada Vai batendo no radiador E vai esfriando Não vai ter a válvula ali Não vai ter a válvula ali Para travar a água Para segurar a água Do cabeçote Numa temperatura ideal A água vai fazendo Aquela circulação toda E o carro vai esfriando O ponteirinho vai caindo Exatamente E atualmente no Zetec Rocan É a válvula ter um chapéu inferior Que esse chapéu Ele interrompe a passagem Do líquido de enriquecimento Dentro de algum lado da carcaça Troca de Exatamente Então quando você tira A válvula termostática No caso do Zetec Rocan Por exemplo O carro ferve E por que? O líquido ele passa pela carcaça Vai direto para o radiador E ele não circula dentro do motor Para refrigerar E aí é por isso que o carro ferve E tem muita gente que remove a válvula Achando que vai resolver o problema Do aquecimento E está criando um outro problema Então assim Nós poderíamos enumerar Enumerar vários exemplos de carro Que está fervendo Ou carro que vai ter um problema Sem válvula termostática Alto consumo de combustível Borras no motor É desgaste excessivo das peças Né Ricardo? Catalizador Catalizador Com duas válvulas termostáticas É O UP ele vem com uma válvula termostática Para o cabeçote Com uma temperatura de mais ou menos 80 graus E uma válvula pro bloco Com uma temperatura de 95 graus Por que? No bloco você tem que ter uma perfeita fluidez Do óleo, dilatação do bloco e tudo mais Então você tem uma temperatura mais quente Enquanto no cabeçote você não pode ter A pré-detonação do combustível Então você tem um cabeçote com uma temperatura mais fria Por isso que o UP e o Ford K Ele tem duas válvulas termostáticas Ele já mantém a temperatura diferente Da parte de cima do motor com a parte de baixo Exatamente Tem o Nissan também Nissan Nissan também Vem com duas válvulas termostáticas Já peguei muito carro aqui na oficina Que o pessoal troca uma E esquece de trocar a outra O carro ferve Ah, mas eu já troquei a válvula Continua fervendo, né? Porque tem uma em cima e uma embaixo Uma justamente o cabeçote E uma pro bloco do motor Às vezes o cara nem esquece O cara não sabe que existem Não tem, é Às vezes acha que não tem, né? Nunca viu isso em nenhum carro Acaba deixando passar despercebido Exatamente E hoje em dia Com o downsize Que estão aplicando os motores Três cilindros Turbo compressor e tudo mais A temperatura Ela é muito levada a ser Temperatura É coisa assim Prioridade para os engenheiros Então O que é remover a válvula? É simplesmente Você dar um tiro No... Você vai estragar o seu motor E a gente fala isso nos vídeos E muita gente ainda comenta embaixo Ah, mas eu ando sem válvula E não deu problema no meu carro E o consumo do seu carro E a borra que está criando ali Dentro do motor, né? Toda vez que você remove uma peça do motor Aquela peça não está ali Sem função nenhuma Ela tem a função dela Exato Então você tem que remover a peça com defeito E colocar uma peça nova Boa no lugar Exatamente Para deixar o motor funcionando redondinho O carro alto Sem válvula termostática O carro não anda É... 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 Carro carburado A gente pega muito carro carburador aqui O pessoal remove a válvula termostática O cara destrói o carburador Coloca gicle maior Tenta fazer o carro andar de qualquer jeito E o carro não tem temperatura Para queimar o combustível O que acontece? O carro vai falhando Vai falhando Até o cara destruir todo o carburador Destruir mesmo A gente pega uns aqui Que os gicle estão totalmente abertos Porque eles acham que é falta de combustível E no contrário Não é a falta de combustível E quanto mais combustível você vai jogando ali Mais esfria o coletor E aí o carro falha mais ainda Então tem que prestar atenção O carro está aquecendo Está trabalhando uma temperatura ideal de queima Isso aí acontece muito aqui na oficina Uma outra coisa Às vezes o carro está comprobando uma bomba d'água E aí o cara vai e remove a válvula Aí o carro aparentemente para de ferver Porém o problema não é a válvula É a bomba d'água E uma outra Eu até brinco com isso Ricardo O que acontece? O cara A válvula é para durar 50 mil quilômetros Então cada 50 mil você teria que fazer a substituição da válvula Ela dura 150 Aí o cara chega na oficina Já deu problema Mas como já deu problema A válvula era para durar 50 Ela durou 150 Eu recomendo trocar a válvula junto com a correia dentada Trocar a correia dentada já vai na válvula termostática Em EGM se você trocar a correia dentada É para você trocar a válvula termostática Ela está atrás da correia dentada Já aproveita Vai tirar a correia dentada Já substituir a válvula termostática Bom então Ricardo Responderam a sua pergunta A resposta é não A sua não é do pessoal que está assistindo Não pode andar sem válvula termostática Não pode andar sem válvula termostática Você vai ter um excesso de combustível Você vai ter um consumo maior de combustível O óleo não vai fluir com perfeita precisão do seu motor Vai ter borra Vai ter desgaste maior em cilindro, em pistão No próprio catalisador Então não se deve retirar a válvula termostática Em nenhuma situação Somente para substituição mesmo É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Chamei o João aqui para tirar essa dúvida aí Chamar um técnico Que as vezes o pessoal fala Mas você está falando aí Porque você quer trocar a válvula termostática É um serviço de dia a dia da oficina Alguma coisa do tipo E não é pessoal É porque ele tem A gente as vezes fala para o cliente Vamos colocar uma válvula nova O cliente fica Será que está na hora de trocar mesmo Então já está respondido a cada 50 mil E não pode andar sem válvula termostática Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo O João vai vir aqui para gravar mais vídeos De outros assuntos aqui A Iguaçu produz bico injetor Válvula termostática Sensor de temperatura Cebolão Tem várias coisas aí para a gente falar Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá aquele joinha Compartilhe o vídeo aí Se inscreva no canal E até o próximo vídeo galera Para de ter o interrompamento Pessoal quando a gente tira a válvula Quanto mais você A coisa que é bem grave E acontece muito com você Até aqui colocando Que é A válvula tem um chapéu Superior E o inferior E até a próxima E aí E aí